VEIU A TONA Vaza áudio comprometedor de Alexandre Correia falando de Ana Hickman no dia da agressão. Já à noite do mesmo dia, Alexandre se pronunciou sobre o áudio. Pessoal, já fique aqui comigo, vou deixar esse áudio que vazou e peço a você que não pule esse vídeo. Assista até o final e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva e fortaleça meu trabalho com sua presença. Deixe aquele super like. Então, pessoal. Alexandre Correia teve um áudio polêmico vazado, nesta quinta-feira dia, 10. Nele, o ex-marido de Ana Hickman assume ter agredido a modelo e demonstra estar com medo de que a situação possa vir a público. No áudio, divulgado pelo jornalista Léo Dias, o empresário diz, acabou com a minha vida, simplesmente. Esse bel vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickman. Tá tudo certo. Ouça o áudio e em seguida vamos trazer mais detalhes. Acabou com a minha vida, simplesmente, porque esse bel vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como a pessoa que lesionou corporalmente a Ana Hickman. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo teria começado quando Alexandre Correia repreendeu a apresentadora, em casa, porque a Ana estava conversando sobre um assunto desagradável com o filho. Os ânimos se exaltaram e o empresário teria começado a ficar muito nervoso. Em seguida, o filho do casal saiu do local e Alexandre partiu para cima da modelo. Ele pressionou Ana Hickman contra a parede e a ameaçou com cabeçadas. Na ocasião, ele também prendeu o braço da apresentadora na porta de correr da cozinha. Além disso, Ana teria acionado a polícia logo após a briga, mas quando os agentes chegaram, o empresário já tinha deixado o local. A apresentadora chegou a ir para o Hospital São Camilo, em Itu, onde passou por um exame de raio-x e teve o braço esquerdo imobilizado. Alexandre Correia se explica sobre vazamento de áudio e aponta a condenação pública. Por meio de um comunicado encaminhado à imprensa na noite desta quinta-feira, dia 10, o empresário esclareceu seu lado da história. O advogado Tiago Buni esclarece que o áudio divulgado, no qual Alexandre Correia Belo menciona que seria condenado em praça pública, foi gravado logo após a sua ex-mulher ter afirmado que o acusaria de uma agressão que nunca aconteceu. Dada a relevância da palavra das vítimas nestes casos e considerando a fama e notoriedade da parte adversa, Alexandre acertadamente percebeu que a tônica dos processos movidos contra ele seria justamente o vazamento de informações sigilosas e, consequentemente, uma condenação pública promovida pela imprensa. Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível, sua absolvição de todas as acusações caluniosas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse áudio que vazou? E o que você sobra o posicionamento do Alexandre, que através de seu advogado, enviou um comunicado explicando o áudio? Ah sim, pra mim, o advogado está fazendo o dever dele, que é tentar defender seu cliente e explicar até o que não tem explicação. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante a sua participação. Antes de você sair, deixe seu like para fortalecer meu trabalho. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, grande abraço e até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!